Muita chuva em Três Lagoas no início da manhã, viu gente? Hoje a mínima por aqui foi de 20 graus e a máxima será de 28 graus. Você que nos acompanha pela TVC, pelas nossas redes sociais ou até mesmo pelo nosso portal RCN67 vai conferir agora como que está o tempo neste exato momento. Vamos dar uma olhadinha lá fora então, porque de manhã tinha muita chuva aqui em Três Lagoas, né? E olha só, agora neste exato momento o sol está querendo sair ali, está dando as caras, mas ainda temos aí tempo fechado na nossa cidade e ainda tem previsão de mais chuvas para hoje ainda aqui em Três Lagoas e região. E amanhã ainda chove nas principais cidades da Costa Leste, viu? Vamos saber então como que fica o tempo e as temperaturas para amanhã. Quinta-feira já, hein gente? A semana está voando. Vamos saber então como que fica o tempo amanhã. Três Lagoas então, mínima de 20 graus e a máxima de 30 graus. Tempo nublado, amanhã também. Brasilândia, sol entre nuvens, a mínima por lá é de 20 e a máxima de 29 graus. Água clara, sol entre nuvens também, mínima de 21 graus e a máxima de 31 graus. Vamos saber em Aparecida do Taboado como que fica lá o tempo? Olha só, mínima de 22 graus e a máxima de 31 graus. Paranaíba, mínima de 22 e a máxima de 31 também. E Inocência, 22 graus e máxima de... 22 graus de mínima e a máxima de 32. Então, tempo nublado aí nessas cidades, né? A gente tem que acompanhar aí para saber se chove ou não. E olha só, gente, o coordenador da Defesa Civil, João Luiz, emitiu um alerta para os motoristas que pretendem passar pela BR-262. Acompanhe. A alerta de hoje da Defesa Civil é para as pessoas que vão viajar no sentido Três Lagoas a Campo Grande. Nós tivemos em Campo Grande ontem um seminário sobre o combate a incêndios e nós percebemos o seguinte, passando 20 quilômetros depois de Água Clara até Ribas do Pardo, a BR-262 está em um péssimo estado de conservação. Nós não temos buracos, mas muitas daquelas lombadas deixadas pelas operações tapa-buraco, o acostamento ruim, um trânsito muito fechado. E chegando em Ribas do Rio Pardo, nós temos duas obras grandes acontecendo ali. Vamos ter cuidado, pessoal. Vamos dirigir devagar. A BR é muito estreita e muito perigosa mesmo, principalmente a noite. Tá ok? Cuidado na estrada aí. Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus.